Tudo aconteceu em uma sexta-feira, dia internacional da cerveja, depois de um cansativo dia de trabalho, eu decidi realizar o meu happy hour de uma maneira totalmente solitária. Contudo, quem eu encontrei em um boteco numa grande metrópole, nada mais nada menos que o grande filósofo Schopenhauer, considerado por muitos como um filósofo pessimista. Consequentemente, meu happy hour se tornou um tanto triste, mas, por que não dizer, muito contemplativo? Eu tomei um chope com Schopenhauer, eu tomei no fim do day, não foi muito happy hour. Eu tomei um chope com Schopenhauer, eu tomei no fim do day, não foi muito happy hour. Tudo que chamas de amor, eu conheço como fuga. Conheço como autoajuda, se o amor é uma mentira, todo ódio com consciência, a razão da sua vida, é manter a aparência. Eu tomei um chope com Schopenhauer, eu tomei no fim do day, não foi muito happy hour. Eu tomei um chope com Schopenhauer, eu tomei no fim do day, não foi muito happy hour. O que eu escutei, não foi muito happy hour. Tudo que chamas de amor, trará sua decadência, cedo ou tarde causa dor, e vontade de potência. Eu tomei um chope com Schopenhauer, eu tomei um chope com Schopenhauer, eu tomei no fim do day, não foi muito happy hour. Eu tomei um chope com Schopenhauer, eu tomei um chope com Schopenhauer, eu tomei no fim do day, não foi muito happy hour. O que eu escutei, não foi muito happy hour. Ser humano é um porco espinho, sentem frio e se buscam, durante todo o caminho, se aquecem e se machucam, mas a culpa não é do frio. Eu tomei um chope com Schopenhauer, eu tomei um chope com Schopenhauer, eu tomei um chope com Schopenhauer. Eu tomei um chope com Schopenhauer, eu tomei um chope com Schopenhauer, eu tomei no fim do day, não foi muito happy hour. O que eu escutei um chope com Schopenhauer, eu tomei um chope com Schopenhauer. Eu tomei um chope com Schopenhauer, eu tomei um chope com Schopenhauer. Schopenhauer, eu tomei um chope com Schopenhauer, eu tomei um chope com Schopenhauer. No fim do day, não foi muito happy hour. Eu tomei um chope com Schopenhauer, eu tomei um chope com Schopenhauer. Um chope com Schopenhauer, eu tomei um chope com Schopenhauer. Um chope com Schopenhauer, eu tomei um chope com Schopenhauer. Um chope com Schopenhauer... Um chope com Schopenhauer...